Muito bem, vamos lá para mais uma luta, agora teremos aí na tabela de repescagem, temos o Peruca jogando de Striker contra o Saluki jogando de Ranger, jogador agora que perder está eliminado da competição. Nesse primeiro round temos ali o Saluki preparando a primeira flechada, por enquanto o Peruca vai defendendo sem muitos problemas, o Peruca dá o primeiro engage, vai para cima, tenta o pisão, temos o Grab agora em cima dele, o dano é gigantesco ali, combo prolongado e o Peruca é forçado a utilizar o escape, a caçadora mostra que não está de brincadeira, o Peruca foi meio afobado, tomou um Grab na orelha, a caçadora vai ali, passeando pelos ataques do Peruca sem muitos problemas, o dano é gigantesco, temos mais um knockdown e o Peruca sumiu ali no meio das flechadas, o primeiro round é da caçadora, rapaz, desumilde, hein? Peruca vai ter que ir mais tranquilo, o Peruca está meio afobado, foi meio afobado, tem que ir mais tranquilo que a caçadora está nervosa, está meio bolada essa caçadora aí. Peruca foi para cima mais uma vez, sentou o Shuryuki, o Saluki por enquanto vai mantendo a distância, o Peruca vai tentando achar um jeito de chegar perto, mais um engage ali do Peruca. Chegou perto o suficiente para causar aquele stunzinho, o dano é absurdo, a classe caçadora não consegue tancar nada praticamente ali, o dano em cima é gigantesco, não conseguiu nem puxar o escape, a domadora deu mole ali, se aproximou na hora do... Ela praticamente pulou em direção ao pé do Striker, caiu de cara ali no chute dele, tomou o stun e foi finalizada rapidamente, partida empatada, um a um. Tentou o grab agora o Striker, bateu na resistência, mas consegue o knockdown logo em seguida, dessa vez pelo menos a caçadora conseguiu puxar o escape. O Striker vai ganhando o espacinho dele agora, o Saluki já começa a ficar no prejuízo, mas o engage do Striker vai tentar o stun, não conseguiu. Parece que a caçadora foi nas costas ali, tentou o grab, mas bateu na resistência também. Seguência de flashes ali em cima do Striker, bateu só na defesa dele, sem sucesso para nenhum CC. O Striker vai conseguindo conectar alguns hits, a caçadora vai para cima agora, conseguiu o grab que ela precisava. Lá vem a sequência, o dano é gigante, temos aí mais uma vitória para ela, dessa vez ela deu ali uma esquivada na hora certa, deu o engage, puxou o grab, como não tinha como puxar o escape, era só finalizar, mais um round para a Ranger, 2x1. Começando aí o quarto round, pode ser o último, a caçadora está um passo da vitória, a caçadora faz a sequência de flechadas ali, bate na super armadura do Striker. Mais uma vez ali, o Striker tenta o stun, sem sucesso. A caçadora vai tentar o grab agora, parece que bateu na resistência, o Striker consegue escapar. O Striker tem que tomar muito cuidado com esse stun. Foi agora o empurrão, foi para o chão, é a chance da caçadora. Não consegue prolongar o combo, o dano é muito alto, mas o Striker consegue escapar com vida ainda, 40% de vida, está safe. Foi uma oportunidade meio repentina ali para a caçadora, ela aproveitou do jeito que podia. Agora vai colocando pressão. Um chutaço e morreu em pé agora a caçadora. Ficou meio perdida na movimentação do Striker ali, foi tostada. O Striker faz aquele churrasquinho de caçadora. E temos aí a partida empatada, 2x2. Vamos para o último round agora, decisivo. A caçadora está ali, está no Snipe. Só acampando, esperando o momento certo. O Striker não é besta, nem foi para cima. Temos o primeiro engage dele, tentou alheia a cotovelada. A caçadora vai para cima agora, faz a primeira sequência, mas toma agora um dano absurdo. Quase foi um hit kill em cima dela, a primeira vantagem veio para o Peruca. O Striker aí com uma... a um passo. Lá vem o Grab. Pode ser a finalização. O Grab dá de sim, que a caçadora agora teve a chance dela ali. Frustrada pelo RNG do servidor. Ela conseguiu o Grab dela, mas o Striker sai ileso ali no de sim. Ela vai tentar mais uma vez, conseguiu puxar agora, mas novamente parece que agora dessa vez, pelo menos foi a resistência. E temos a finalização agora. Agora o Saluque quase sentiu o cheirinho da vitória chegando. Por causa de uma decincada. O Saluque não leva essa vitória para casa. Se o Striker tivesse caído naquele Grab, não ia ter como levantar. Teria sido finalizado, mas não foi dessa vez. O servidor não deixou. E o Peruca leva a vitória, consegue finalizar em pé ali com um ataque em área. Leva para casa. E aí temos 3x2 para ele. O Striker então, o Peruca, segue adiante na competição, na tabela de repescagem. E elimina aí o Saluque da competição. Tchau. Tchau.